Ao longo desta semana é comemorada a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência e nós viemos ao educandário Marisa Pitanga aqui no bairro de Vilas do Atlântico para te fazer um convite especial. As comemorações começaram cedo. Nesta segunda as professoras organizaram uma divertida discoteca e ao longo da semana as atividades continuam. Iniciamos desde o dia 16 a Semana da Pessoa com Deficiência e vamos comemorar também o dia 26 de setembro que é o dia municipal do surdo que é no dia 26, cai uma quinta-feira, nós temos a programação amanhã toda aqui e à tarde os nossos alunos vão para a faculdade UFBA fazer a apresentação das músicas que eles ensaiaram e vão dançar lá. Então essa é uma programação muito extensa para que eles se sintam úteis e sabem que eles são capazes de fazer aquilo que os normais dizem que fazem. Então eles não são diferentes. Na sexta, dia 27, acontece a caminhada pelo encerramento da Semana de Luta da Pessoa com Deficiência e também em comemoração ao Dia Municipal do Surdo. Veja o nosso convite. Estamos convidando a todos que queiram nos prestigiar na caminhada, essa já é a terceira caminhada que nós fazemos como encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência. É Semana de Luta da Pessoa com Deficiência. E o Dia Municipal do Surdo, como eu já falei, sai do colégio apoio, a concentração é lá nove horas, saímos de lá nove horas em ponto e vamos descer para chegar até o colégio do Marisa Pitanga, aqui perto da feirinha. Então não deixem de comparecer no dia 27 de setembro, que é o dia da nossa caminhada. O convite está estendido para todas as pessoas que se dispõem a comparecer. Legenda Adriana Zanotto